E eu já anunciava na abertura do Gazeta Alerta de hoje que Ildebrando Pascual tem escrito uma carta na abertura. E eu estou com a carta que foi escrita por Ildebrando Pascual. Vou começar a fazer a leitura dessa carta agora. Pra você que me acompanha, o que é que ele quer nessa carta? Ele diz, excelentíssimo senhor juiz da vara do Tribunal do Júlio, da comarca de Rio Branco. Meritíssimo juiz. Venho acompanhando o impasse que se criou em torno da publicidade do meu julgamento, diz Ildebrando. Do jeito que as acusações contra a minha pessoa foram públicas, influenciando sobremaneira a opinião pública, entendo que a minha defesa também deve ecoar nos ouvidos da sociedade como forma de eu exercer meu pleno direito de defesa. Sendo assim, também respeitado o princípio da publicidade do julgamento. Diz ainda a carta de Ildebrando Pascual. Registro meus sinceros respeitos pela maneira decente, como vossa excelência vem conduzindo este processo, requerendo dessa forma que meu julgamento seja acompanhado de forma irrestrita pelos meios de comunicação, permitindo também que eu possa registrá-lo por meio audiovisual. Unidade Penitenciária Antônio Amaro, 4 de setembro, e o Deobrando Pascual mesmo. Em outras palavras, e o Deobrando Pascual? Que é que o seu julgamento, que acontece dia 21 de setembro, seja aberta à imprensa. Que a imprensa possa fazer imagens. Que tudo possa ser filmado. Mostrado à comunidade. É isso que quer. E Deobrando Pascual, que é réu nesse processo. É isso que ele quer. Ele quer a cobertura da imprensa mesmo. Que é a cobertura da imprensa. Que por decisão de uma portaria, ficou proibida de fazer uma cobertura mais abrangente desse julgamento, que é um dos julgamentos mais esperados do ano. Por conta disso, o sindicato dos jornalistas já entrou com um recurso no Tribunal de Justiça. Esse recurso vai ser analisado pelos desembargadores, pra ver se jornalistas, se os meios de comunicação, se a imprensa criana tem acesso livre. Livre. Pra fazer a cobertura do julgamento de Deobrando Pascual. Quer a carta dele? Colocar mais perto, pra não dizer que é conversa. Não é? A assinatura de Deobrando Pascual também. Aqui tá a assinatura. Puxando mais pra cá. Vamos puxar mais pra cá, agora eu tava fora de foco. Corta pro outro plano. Corta pro outro plano. Isso, vamos cortar pro outro plano. Pode checar, pode fechar. Pode fechar aqui. Fecha aqui. Que a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui. Deobrando Pascual, tem a carta dele. Eu vou mostrar a primeira vez. Isso é o seu juiz. Vem acompanhando. Isso é a letra de Deobrando Pascual. Muito bem. Notícia sempre em primeira mão e aqui no Gazeta Alerta. Há informação sem jeitinho brasileiro, sem jogar sujeira pra debaixo do tapete. Fala nisso, a produção fez um cartão agora bacana pra mim, né? Até que enfim fizeram um cartão decente pra mim.